O que é a consolidação pulmonar? O que é a consolidação pulmonar? A pneumonia é, pois, não é mais do que uma opacidade em toalha, como estivemos a ver, e, como é lógico, a pneumonia poderá ter uma sede apenas segmentar, pode tocar um lobo pulmonar inteiro, ou, pelo contrário, até inclusivamente estender-se a todo um pulmão. O que é a consolidação pulmonar? E, à direita, vemos o exemplo típico de uma pneumonia com um grande infiltrado celular dentro dos alvéolos, que, por outro lado, se mostram extremamente destendidos. Portanto, ao substituir o ar alvéolar por este material celular, no caso concreto, de uma pneumonia, de facto, vai-nos produzir a tal opacidade em toalha que vamos ver do ponto de vista radiológico. Portanto, recordando, vamos ter uma opacidade em toalha nas situações em que existe uma consolidação de espaço aéreo provocada por uma pneumonia. O sinal da silhueta vai-nos permitir localizar imediatamente onde é que se encontra essa alteração periquimatosa. E, finalmente, há um último sinal associado, que é extremamente importante e que, digamos, que é marca bastante característica, embora não totalmente específica, das pneumonia. Chama-se esse sinal o broncograma aéreo. O que significa é que os bronquígulos de condução estão ainda permeáveis, portanto, as lesões afetam o espaço alvéolar e, portanto, nós vamos ser capazes de reconhecer, no seio de opacidade, este sinal que é constituído pelos bronquios com ar no interior e que se designa por broncograma aéreo. Portanto, é muito típico, de facto, das pneumonia, que, por isso, deixa de ser uma opacidade em toalha homogénea para passar a ser uma opacidade em toalha heterogénea, precisamente devido à presença desse broncograma aéreo. Outra das características radiológicas que ainda devem estar associadas às pneumonia é o facto de ser, em geral, uma opacidade sistematizada, embora de limites indefinidos, que apenas vai ter limites extremamente bem definidos quando encontrar uma barreira anatómica que não pode ultrapassar. E, normalmente, essa barreira anatómica, como é evidente, será o limite das cisuras. Portanto, digamos que, enfim, conceptualmente, a infecção vai-se disseminando dentro dos alvéolos, os alvéolos comunicam entre si, a infecção dissemina-se, a opacidade em toalha, digamos, que cresce, os seus limites são inicialmente indefinidos porque não têm nenhuma barreira anatómica e, finalmente, vão encontrar as cisuras tornando-se, então, bem definidas. E aqui temos um exemplo de uma consolidação parenquimatosa do lobo superior direito em que temos todos os sinais radiológicos que há pouco descrevemos. Ou seja, uma opacidade em toalha, heterogénea, como se pode ver, há imagens tubulares hipertransparentes no seio desta opacidade que correspondem ao tal sinal do broncograma aéreo e vemos também que eu não sou capaz, nesta radiografia, de reconhecer o contorno direito do mediastino, mas apenas identifico o contorno inferior da silhueta cardíaca. Isto mostra, claramente, o sinal da silhueta provocado pela substituição do ar alvéolar existente em condições normais no lobo superior direito e que deveria contactar com aquela zona do mediastino, portanto, a ser substituído por este material celular infeccioso, portanto, desta pneumonia. De reparar ainda um outro sinal associado é que há um bordo inferior muito bem definido desta opacidade. Porquê? Porque, simplesmente, a pneumonia encontrou uma barreira anatómica. Encontrou a barreira anatómica da cisura horizontal, que aqui até se encontra um pouco de geada para cima, o que traduz alguma perda do componente aéreo do lobo superior secundário a este extenso processo pneumónico. Portanto, este é, de facto, as características semiológicas, do ponto de vista radiológico, das pneumonia. Claro que, hoje em dia, não necessitamos apenas, ou não vivemos apenas, da radiologia convencional e dos métodos de projeção, como é aquele caso, dos métodos planares para o nosso diagnóstico. Neste exemplo de tomografia computorizada, conseguimos também, talvez com vantagem, perceber a mais-valia desta técnica, que permite detectar, como é lógico, uma afeção em estado mais precoce e, sobretudo, pequenas alterações, que por vezes são apenas, como neste caso, do lado esquerdo, subsegmentares, não atingindo a totalidade de um lobo, ou a totalidade de um segmento pulmonar. Gostaria de chamar a atenção, também, para os sinais semiológicos que aqui se podem encontrar, ou seja, a opacidade em toalha etrogénea, a imagem do broncograma aéreo, portanto, é possível ver, sobretudo, na zona de consolidação, do lado direito, a presença de imagens tubulares arejadas, e, finalmente, o bordo posterior desta opacidade, que é muito bem definido, uma vez que está, neste caso concreto, a contactar com a região posterior da grande cissura. Nesta radiografia é apenas uma tentativa de exercício onde se evidencia uma opacidade em toalha mal definida. Aqui, de facto, o reconhecimento do broncograma aéreo é algo mais difícil, mas apenas para... E é esse o motivo pelo qual se demonstra esta... Se traz à coleção esta radiografia, essencialmente porque há um ligeiro apagamento da cúpula diafragmática direita, enquanto que, na radiografia de perfil, nós percebemos perfeitamente porque é que o contorno do mediestino não está apagado. É porque este processo pneumónico não toca ao longo médio e, portanto, tem uma localização posterior na radiografia de perfil. Portanto, cá temos como o sinal da silhueta facilmente consegue destrinçar e ajudar-nos a localizar corretamente e a estudar corretamente as alterações perenquematosas pulmonares. Claro que nem todas as pneumonias têm um aspecto tão flórido, tão exuberante, com todos os sinais semiológicos, por vezes, nomeadamente, em muitos casos, quando já há uma intervenção terapêutica, vai existindo uma resolução radiológica do processo consolidativo ao longo do tempo. Normalmente, também será de salientar que a cura radiológica, em geral, é posterior à cura clínica dos processos pneumónicos e, por vezes, podemos até encontrar, como é neste caso, um doente que teve uma pneumonia do lobo inferior direito e que agora persiste uma opacidade teno mal definida, igualmente heterogénea, com um ligeiro broncograma aéreo e, portanto, e que, por comparação com o lado direito, é fácil de observar que, efetivamente, existe uma área de condensação para a enquimataça. Portanto, neste caso, uma pneumonia já numa fase de resolução radiológica.